É mais uma nova do menor, chama vem que vem, Tio! É o solinho que vai bater em todos os paredões, véi! É mais uma nova do menor, véi! Entendeu, não? Essa vai pra aqueles caras que gostam de moto, que gostam de downgrau Os 244 na favela, que não vem bicho com nada Essa vai bater nos paredões Alcione Paredão, Marrento Paredão, RG Paredão, Sonaca Paredão Neguinho do Celta, toda rapaziada dos paredões aí, ó! Viaja que é mais uma nova do menor aí, ó! Vem comigo, vai! Ó, tipo o 244, nós é piloto de furra Ó, tô pelos acessos, tá ligado, nós é bruxa Tipo linha de frente, sabe que nós é cruel Tipo rei na favela, com cara de bicho Joga no bico, joga pros caras de bicho Marcelo, atualiza só em Joga no bico, joga pros caras de bicho Joga no bico, joga, joga, joga Joga no bico, joga pros caras de bicho Joga no bico, joga pros caras de bicho Joga no bico, joga pros caras de bicho Me dá só ali, 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 ó! Entendeu não? Os caras que gostam de grau Eu tô ligado que aqui na Liberdade tem vários que gostam de dar um grau, véi Um grauzinho, véi, um grau na favela, véi Um grauzinho, véi Vem comigo assim, ó, que é uma zoa nova aí, ó! Vem! Ó, tipo o 244, nós é piloto de furra Ó, tô pelos acessos, tá ligado, nós é bruxa Tipo linha de frente, sabe que nós é cruel Tipo linha de frente, sabe que nós é bruxa Tipo linha de frente, sabe que nós é bruxa Tipo linha de frente, sabe que nós é bruxa Tipo linha de frente, sabe que nós é bruxa Tipo linha de frente, sabe que nós é bruxa Tipo linha de frente, sabe que nós é bruxa Tipo linha de frente, sabe que nós é bruxa Tipo linha de frente, sabe que nós é bruxa Tipo linha de frente, sabe que nós é bruxa Tipo linha de frente, sabe que nós é bruxa Tipo linha de frente, sabe que nós é bruxa Tipo 244, nós é piloto de fuga Tô pelos acessos, tá ligado, nós é bruxa Tipo linha de frente, sabe que nós é cruel Tipo rei na favela, com cara de bicho Joga no bico, joga pros caras de bicho E agora joga, bunda mulher, joga, joga, vai Joga no bico, joga pros caras de bicho É uma zoa nova, joga no bico, joga pros caras de Vira o sol, vira o sol, vira o sol Essa vai bater, essa vai bater, cê tem ao vivo na liberdade Caminhada da paz Sacra Produções, é o I Produções Tipo 244, nós é piloto de fuga Tô pelos acessos, tá ligado, nós é bruxa Tipo linha de frente, sabe que nós é cruel Tipo rei na favela, com cara de bicho Joga, joga, joga no bico, joga pros caras de bicho Joga no bico, joga pro cara de bicho Joga, 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 joga Joga no bico, joga pro cara de bicho Joga no bico, joga, 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 joga Joga, 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 joga Vira só ali, vira só ali, vira só ali, vira só ali Uma ótima noite, a galera de vocês, tamo junto Tô curtindo um som aí legal Tô curtindo daquele jeito Vem que vem, vem que vem Tipo 244, nós é piloto de fuga Tô pelos acessos, tá ligado, nós é bruxa Tipo linha de frente, sabe que nós é cruel Tipo rei na favela, com cara de bicho Joga no bico, joga pros cara de bicho Joga no bico, joga pros cara de bicho Joga no bico, joga pros cara de bicho Joga, 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 neguinho do Celta Joga no bico, joga, 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 joga É mais uma nova, eu só lido os paredões, velho Joga pros cara de bicho Tipo 244, nós é piloto de fuga Tô pelos agora, minha tia, com nossa bruxa Tipo linha de frente, sabe que nós é cruel Tipo rei na favela, com cara de bicho Joga, 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 joga no bico, joga pros cara de bicho Joga pros cara de bicho Joga no bico, joga pros cara de bicho Sorry, 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 sorry Que é isso? Cuidado pra não cair Cuidado pra não cair Porra, tô parecido com você, ó Linda, linda, linda Escaraga da putaria Vem que vem, vem Tipo 244, nós é piloto de fuga Tô pelos acessos, tá ligado, nossa bruxa Tipo linha de frente, sabe que nós é cruel Tipo rei na favela, com cara de bicho Joga, joga, joga no bico, joga pros cara de bicho Joga no bico, atualizações Joga no bico, joga pros cara de bicho É mais uma nova do menor, entendeu? Não vai Joga no bico, joga, joga, joga Joga no bico, joga, joga, joga Joga, 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 joga Que é isso? Que é isso? Olha isso aí, música gostando Tipo 244, nós é piloto de fuga Tô pelos acessos, tá ligado, nossa bruxa Tipo linha de frente, sabe que nós é cruel Tipo rei na favela, com cara de bicho Joga, joga, joga no bico, joga, joga pros cara Joga no bico, joga pros cara de bicho Joga no bico, joga pros cara de bicho Joga, joga, vai, Lulu Joga no bico, joga, joga, joga Joga no bico, joga pros cara de bicho Entendeu não? Os cara que gosta de Idagral, véi Essa música, entendeu? Os cara que gosta de Idagral Os cara 244 na favela Que não vê bicho com nada Os cara que não vê bicho Joga no bico, joga pros cara Joga no bico, joga, 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 joga Joga no bico, joga pros cara de bicho Guarda o swing, guarda o swing, guarda o swing Um bora, um bora Tipo dois, leva o trio, botou Nós é piloto de fula Tô pelo, a gata tá na casa Tô sabe que nós é cruel Tipo rei na favela, com cara de bicho Joga, joga, joga no bico, joga, joga, puxa Joga, joga Joga no bico, joga, joga, joga Vai, 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 vai Joga, 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 joga Olha o swing, é música gostosa, mano Tipo dois, quatro, quatro Nós é piloto de furra Tô pelo, a gata tá na casa Tipo linha de frente Sabe que tamo junto, pai Tipo rei na favela, com cara de bicho Joga, joga, joga Joga no bico, joga, joga pros cara de bicho Joga no bico Seu trupaense tá na casa Joga no bico, joga pros cara de bicho Joga, porra, esquivei legal A porra vinha de lá pra cá, esquivei Joga no bico, joga, joga Joga no bico, joga, joga Virar sua linha, virar sua linha aí Tamo junto, uma ótima noite A cara de vocês Tô com o nosso vereador aqui, Sandro A galera ali, dá um tchau, dá um tchau, dá um tchau Meu vereador, dá um tchau ali Dá um tchau pra galera, esquece Tamo na caminhada na paz, o homem botou A gente tá aqui, vô Bora, meu vereador Tipo 244, nós é piloto de fuga Tô pelos acessos, na liberdade, nós é bruxa Tipo linha de frente, sabe que nós é cruel Tipo rei da favela, com cara de bicho Joga, joga, joga no bico Joga, 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 joga Joga no bico, joga, joga Joga no bico, joga, joga pros cara de bicho É mais uma nova do minão Joga no bico, joga, joga Descobre, joga, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL